E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês do Kina Zodiki Realist E saiu um pouquinho, tipo meia hora atrás, né? Eu tava ocupado, tinha saído pra comprar pão aqui em casa E acabou que, né? Saiu aí alguns spoilers de macro Que bem, estamos começando aqui a temporada de spoilers, né? Provavelmente hoje à noite, mais ou menos às 9 horas da noite, vai ter o spoiler de macro pela Konami Se sair mais coisas, eu tô trazendo, tá certo? Trazendo essas notícias, eu tô upando o vídeo nesse exato momento Que vocês vão ver mais tarde, só que eu vou botar por cima Então, basicamente, o que a gente tem? Ultra Polymerization Secreta Essa Trap aqui, que eu não sei o nome dela, eu vou olhar aqui rapidão Aqui tem... Trap... Contina... Deixa eu só, acho rapidão aqui o nome dela, que é tipo... Pronto Eternal Nightmare, é uma secreta Justo ela ser secreta, porque é uma Trap muito boa Muito boa mesmo ser secreta Então vai ser uma das secretas caras, na minha opinião Vai ser tipo uma secreta de 10 dólares A Ultra Polymerization, a não ser que alguém crie um combo doido com ela Não vai fazer nada, na minha opinião Ela é uma carta boa, mas... Não é... Não é... Não justifica ela ser secreta, na minha opinião Mas é muito melhor do que a Ultra Polymerization ser secreta Do que a King's Return, que é uma das Ultras A King's Return é a Trap mais importante pro True Draco Né, ou True King, você tem que usar 3 de cada na build normal Quer dizer, você tem que usar 3 dessa, dessa build E já como ela é melhor, e a outra é pior Provavelmente a pior vai ser uma rara Né, eu espero Já que como não é super, né, que a gente já tem todas as supers E eles colocaram a Maiden Né, a de Ventinho Ultra Eu não sei porque eles colocaram isso Ultra O Knuckle podia ser Ultra O... O outro lá, cadê ele aqui? Usou no da build de Monarca Ah... Ah, peraí... Eu acho que tava o True Draco Monarca, né? True Monarca tá aqui Pronto O... Hitchcock, Ignis O Ignis poderia ser uma Ultra, tá ligado? Mas não a Maiden A Maiden não é usada em quase nada, tá ligado? Em alguns builds se usa, mas não é todas Enfim, colocaram ela Ultra Colocaram ela... É, meu Deus Colocaram ela Ultra Então isso pode significar que as outras coisas podem ser, tipo O Ignis pode ser uma secreta Quer dizer, o Knuckle pode ser a secreta junto com o Masterpiece E o Ignis ser uma Ultra, né? A gente vai ver aí Com o decorrer do dia eu vou trazendo mais spoilers E já vou gravar aqui o vídeo do Subterr, né? Então, galera, eu quero agradecer a todos que assistiram agora Valeu, falou e até mais